Olá, boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. A Anvisa certifica mais duas farmacêuticas e abre caminho para o pedido de uso emergencial. E o Brasil inteiro já está em campanha de vacinação contra o coronavírus. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, o Prime, conecta você ao melhor do futuro. Pfizer e Janssen receberam da Anvisa o certificado de boas práticas na fabricação de medicamentos. As duas farmacêuticas produzem vacinas contra o coronavírus. Boa tarde, Nathalie Machado. Bom, isso abre caminho para o pedido de uso emergencial, né? Isso mesmo. Oi, Janine. Boa tarde. Boa tarde a todos. E de acordo com a Anvisa, se os protocolos forem cumpridos direitinho, a previsão é que esse pedido possa ser formalizado em março. E as vacinas ainda estão na fase 3 de teste. A Anvisa disponibilizou um painel para que a população acompanhe o andamento. E concluiu também hoje a triagem de documentos do Butantan para o novo pedido de uso emergencial da Coronavac. Mais de 2 milhões de doses da de Oxford ainda não chegaram aqui no Brasil. E em Brasília, morreu uma paciente que tinha sido transferida do Amazonas. E a prefeitura de Coari, no interior do estado, disse que a falta de oxigênio também provocou a morte de outras 7 pessoas no hospital da cidade. Janine. É horrível isso. Obrigada, Nathalie. E já saíram de São Paulo as vacinas para abastecer os estados do país. Algumas cidades do interior ainda aguardam carregamento. Oi, André Talba, a taxa é você. Como é que será a entrega para as cidades menores do interior de São Paulo? Boa tarde, Janine. Boa tarde a todos. Olha, ainda hoje o governo do estado distribui 305 mil doses para 26 cidades com mais de 30 mil habitantes. Até o final de semana, todas as cidades paulistas já terão a vacina. Essa logística depende justamente do estado. Aqui na capital, além do Hospital das Clínicas, o Hospital Municipal de onde falamos começou a vacinação agora há pouco. Nesta etapa, a prioridade é para profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Nos próximos 15 dias, a capital deve receber mais 203 mil doses para segunda aplicação nesses profissionais. Janine. Estamos caminhando, André. Que bom, né? Obrigada, viu? Bom trabalho aí para você. E no Rio de Janeiro, começou agora há pouco a vacinação no Hospital Público, que é referência no combate à Covid-19. Profissionais da saúde também serão os primeiros a serem vacinados. Boa tarde, Vanessa Libório. Quantos serão vacinados nessa primeira etapa? Oi, Janine. Boa tarde para você e para todos. Olha, aqui no Hospital Municipal Ronaldo Gazola trabalham cerca de mil profissionais da saúde e até sexta-feira todos eles devem ser vacinados. A previsão do governo é que até o fim do dia de hoje, os 92 municípios do estado do Rio recebam as doses da Coronavac. E para ajudar nessa logística, os helicópteros da polícia e do corpo de bombeiros estão fazendo transporte para as cidades mais distantes da capital. Nessa primeira remessa, o objetivo é imunizar 232 mil pessoas em todo o estado do Rio. Eu volto com você, Janine. Obrigada, Vanessa. Mudando de assunto, cerimônia de posse do novo presidente americano será reduzida por questão de segurança e também por causa da pandemia. Evelyn Barchos está em Washington. Oi, Evelyn. Boa tarde aí para você. Quem é que já confirmou presença nessa cerimônia? Oi, Janine. Muito boa tarde. Estão confirmados os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. A grande ausência vai ser mesmo Donald Trump. Essa vai ser a primeira vez em 150 anos que um presidente não comparece à posse do sucessor. O juramento de Biden e Kamala Harris será em frente ao Capitólio e cerca de 200 mil bandeiras foram postas na esplanada para representar o público. Hoje, dois integrantes da Guarda Nacional foram destituídos por ligação com grupos extremistas. Ao todo, 25 mil homens reforçam a segurança. Agora, pouco antes de ir voar para Washington, Joe Biden fez um discurso emocionado. Ele chega aqui na capital nas próximas horas e com a vice participa de uma homenagem às vítimas do coronavírus. Eu volto com você, Janine. Obrigada, Evelyn. Embaixos falando ao vivo de Washington. Chegou a frente à edição. Fica agora com o Cidade Alerta. Bom vídeo de tais com você. Se cuide, hein? E a gente se vê amanhã.